Abertura Querida, por que você não nos contou? O que você queria que eu dissesse? Ei, mãe, eu acho que eu sou uma mutante, mas não se preocupe, eu vou estudar mais. Não fale comigo nesse tom. Você faz ideia da encrenque em que se meteu? Mas mãe, eu não fiz nada, tá legal? Eles é que começaram a me perseguir e... Mas você estava lançando fogo naqueles quartas. Eu fiquei com medo. Onde está o papai? Passione. Betty Gouveia construiu um verdadeiro império ao lado do marido, Eugênio. Além de ser a maior oceanista, começou tudo isso aqui junto com o papai. Eles tiveram três filhos. Gerson, que é um apaixonado pelas pistas de corrida. Nossa, você tem um domínio desse carro? Saulo, que sempre quis assumir o controle das empresas. Eu vou ser o próximo presidente dessa metalúrgica. E Melina, que só tem olhos para Mauro. Morreu de saudade de mim, Mauro? Esse cara muito romântico se apaixonou por Diana, mas descobriu que ela está interessada no seu melhor amigo. Por que será que eu fui gostar de você e não dele? Quem também tem uma vida amorosa agitada é Perillo. Um italiano que veio tentar a sorte no Brasil e acabou se casando com Jéssica, a filha do empresário Olavo da Silva. Um italianinho, cara de pau mesmo. Só que o malandro já é casado na Itália com Agostina, a filha de Antônio Matório, o Totó. Ele não retorna. Já tem outra família lá em Brasília. Um homem simples que nem imagina que seu passado esconde um grande segredo. Nunca soube que Antônio, meu filho, estava vivo. Eu preciso falar com ele. Eu preciso tocar nele. Um segredo que despertou a ambição de Clara e Fred. Um casal que vai ser capaz das maiores armações para passar a perna nesse novo efeito. A mulher falou que ele não sabe de nada ainda. O cara tá rico. Rico. Quando a sócia não vem pra gente, a gente corre atrás dela. Nesta segunda, estreia a nova novela das oito, de Sílvio de Abreu. A gente vai pra Itália. Passione. Chegou o novo Xamitu 1 mais um Ice. Eu curti com bolinhas super refrescantes que gelam a boca e a garganta. Faz bem gostar de Xamitu. Omo custa um pouco mais. A compensação rende muito mais que a marca barata. Você precisa de quase o triplo de produto para lavar a mesma quantidade que Omo lava. Então, qual custa mais caro? Faça as contas e escolha Omo. Inovação Cabelos Danificados. Reverta o tempo. Novo Fructis Óleo Reparação com três olhos. Está comprovado. Repara dois anos de danos em duas semanas. Novo Fructis Óleo Reparação. Cuide-se. Garnier. Sábado no Globo Ecologia. Timor-Leste. Meio Ambiente e Cultura. Aqui, a gente vê a força e a riqueza cultural do país. O lêmoco é o símbolo nacional do Timor-Leste. Aventura. As cavernas de Ilha e Quer e Quer estão cada vez mais próximas. E um mergulho inesquecível. Eu espero você. Globo Ecologia. Um programa da Fundação Roberto Marinho e Rede Globo. A Telecena está levando felicidade por todo o Brasil. Além da Telecena completa, que dá mais de 200 mil reais em prêmios toda semana. Tem mais de 30 mil prêmios. Esperando por você no Ganhe Já. Telecena de Mães. Compre já a sua. Meu chuchuzinho. Pro meu filézão. Pros meus docinhos. Tá gostoso, meu sanduíminho? Maravilhoso, minha pururuquinha. Pururuquinha? Não tinha pedido mais light, não? Tomatinho? Todo encontro fica muito mais gostoso quando tem Lisa. Coronel, eu posso me juntar à torcida dos Nets e ter super vantagens pra aproveitar? Claro, é só você assinar o Net Combo e me dar um beijinho. Esca busca. Hum, mais um beijinho. Ai, gostoso. Esca burusca, Brasil. Vamos curtir de novo A Princesa e o Vagabundo. Mas quem é você? O meu nome é Didi Moque. Renato Aragão apronta as maiores trapalhadas. E não vai deixar esses vilões em paz. Quem é esse idiota daqui? Não precisa tirar, eu mesmo me tiro. Neste domingo, meio dia e meia, tem o especial A Princesa e o Vagabundo. Estudando metafísica mutante, certo? Por Emma Frost. O que você está achando? É uma coisa totalmente maluca. Tem umas coisas bizarras sobre aqueles fios da consciência. Posso dar uma olhada? Pode. Por que quero estudar A Viagem dos Sonhos? Porque eu odeio este lugar. Eu queria dar férias ao meu cérebro. E por que você está tão interessada? É, eu... Eu só queria entrar no sonho dos meus pais e... E descobri por que é que eles me mandaram pra cá. Por que você não quis falar com a sua mãe quando ela te ligou? Porque eu não queria ficar ouvindo todas aquelas desculpas de novo, sabe?